Música Oi, Isalão, tudo bem com vocês? Como está? Tudo bem? Graças a Deus E hoje, gente, eu vim com mais um vídeo de aplicação de lace E testar ela pra vocês, tá? Então, no final eu vou passar o feedback pra vocês O que eu senti com ela, o que eu achei dela Vídeo, né, que a gente gosta, que a aplicação devagarzinha Bem passo a passo, né? No final do vídeo, como sempre, eu vou passar pra vocês algumas informações Que tem no anúncio, né, do site E também algumas coisas Que eu senti, assim, pelo tato, né Algumas coisas não tem no site Então eu meio que obtenho Essas informações por experiência Sabe? Digamos assim Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal Ativa o sininho do Zalo pra não perder os postos que eu postar E não sei se também te siga lá no Instagram Que é arroba isalout38 É muito, muito importante É lá onde eu orto a todos os bastidores aqui do canal Tudo que eu vou fazer aqui, eu aviso lá E é isso, gente Eu amei essa aplicação Espero que vocês gostem E vamos lá pro vídeo Bom, gente, ela veio nessa embalagem aí Estou achando que a Shein está melhorando nas suas embalagens Está ficando cada vez melhor Veio até com etiquetinha Estou colocando ela na ino só pra gente dar uma penteada mesmo Porque é assim Encosta, ela embola toda Eu não senti necessidade de tirar o cabelo dela Porque achei a highline dela bem Tipo, boa assim, sabe? Então eu não achei necessidade E ela toda coloridona Bem no quiminaje, como vocês podem ver Vamos começar, gente Como eu sempre falo Puxar os cabelinhos pra trás Vocês sabem que é muito importante pra você, né? Não grudar eles na cola Eu sempre falo, né? Às vezes a gente deixa realmente acontecer isso Mas evitar o máximo, né? Porque é bem chato Se a cola ficar arrancando toda vez o cabelo A gente vai ficar meio sem cabelo na frente Então, tomem cuidado com os cabelinhos de vocês, tá bom? Puxa bastante Com gel Com o que você preferir aí Mas puxa pra trás, tá bom? E depois disso, gente Era pra eu ter passado o álcool pra tirar já logo a oleosidade Só que eu esqueci Não sei o que tá acontecendo Mas eu tô esquecendo Antes mesmo de eu passar De eu colocar a touca Eu já passo álcool pra tirar a oleosidade Porque quando eu vou com a touca Eu já vou com o spray, né? Da Charmin Pra poder colar Quer dizer, né? Pra fixar Porque Eu prefiro fixar com o fixador Do que colar a touquinha, né? Acho bem mais fácil assim E como eu falo pra vocês Eu corto antes de colar Ali na orelha Eita, eu engolei toda Ali na orelha Pra poder segurar, né? Eu acho bem legal Isso Porque aí segura A touca não fica escorrendo pra trás E é isso E é isso Agora vamos aplicar ali Rente ao cabelo A gente tende a colar a lace Muito pra trás Muito pra trás Eu não sei vocês Mas vai de acordo com a circunferência Da nossa cabeça Tipo Cada cabeça De um jeito, né? Mas Eu prefiro mesmo Cortar agora Um pouco mais pra frente Eu acho que fica melhor Porque quando eu toco Porque quando eu corto muito pra trás Aí tipo Eu vejo que eu colo a lace Muito pra trás Aí fica estranho, sabe? É... Não sei Tipo Em mim, né? Mas vai de cada pessoa, tá? Por isso que quando eu falo pra vocês Que é sempre importante A gente tá É... Fazendo as coisas devagarzinho Pressão da atenção Medindo Vendo Se tá bom mesmo Né? Com paciência E amor Que a gente chega lá E eu também falo Que nem sempre Nem todas as aplicações A gente faz A gente gosta Então Se você fez uma aplicação Que você não gostou agora Paciência, amor Um dia você vai fazer Uma aplicação maravilhosa Entendeu? Você vai chegar Na... No seu auge E... Mesmo quando a gente Aprende tudo certinho A gente faz tudo certinho Não sai do jeito Que a gente quer Às vezes, né? E tá tudo bem Né? E também Tem gente que gosta Da aplicação E você não Então, assim Tem essas coisas, sabe? Gente Eu não passei Base Por quê? Como eu tava falando No último vídeo Que eu vou Preferir agora Passar com pó Da cor da minha pele Só que eu não tenho pó Porque eu estou enrolando Pra comprar, sabe? Eu tenho pó translúcido Mas eu não tenho pó Da minha cor Eu acho melhor pó compacto Porque ele espalha mais A base Ela gruda num lugar só E é muito difícil De você espalhar Então, assim Eu acredito que eu vejo, né? As gringas fazerem isso Eu vejo vídeos e aplicações É muito melhor você disfarçar ali Dar o match com a sua pele Com o pó compacto Do que a base, tá bom? E a nossa querida colinha Bold Hold Aqui tive Eu vou passar Três camadas aí Tá bom? Dessa vez também Maneirei na mão Mas mesmo assim Poderia ter maneirado mais, né? Porque eu aperto muito Sai muita cola Mas a cola Bold Hold Ela é o bom dela Que não precisa exagerar tanto Porque ela cola muito bem Então você vai construindo As camadinhas E vou encaixando ali A lace na minha cabeça Certinho Eu já tinha visto Que essa lace Ela não sobra muito Ali na orelha, tá bom? Então por isso que eu já vim colando Mas depois eu vou tirar um pouquinho Da rebarba Rebarba, gente Eu tô falando tudo errado Da rebarba ali Como eu falo pra vocês É bom a gente medir a lace, né? E cortar ali Onde ficar a mais Tipo, tá vendo essa telinha aí? Às vezes ela fica Tipo, depois da nossa orelha Então é bom você cortar É bom ou não? É pra você cortar, né? Porque cada cabeça É de um tamanho De uma circunferência, né? Como eu tava falando Então É bom você cortar Certinho Pra você poder colar Pra você poder deixar Encaixadinho, né? Nessa loira eu não fiz Porque Antes de colar, né? Porque eu já sabia Que ela ia ficar Mais certinha Assim na minha cabeça Mas mesmo assim, ó Eu já estou cortando A parte ali Que tá sobrando Tá bom? Mas tem lace Que eu pego Que sobra muito mais E aí eu tiro Uma mecha De cabelo Como eu até falo Brincando aqui Que tem gente Que fala assim Ai, Isa Nossa, eu tenho muita pena De cortar cabelo Tenho muita pena De cortar Ali Na lateral Da orelha Gente Se você não cortar Se você não cortar Você não vai conseguir Colar direito Você não vai conseguir Usar direito Sabe? Porque pode ficar ali Sobrando na sua orelha Ficar machucando Entendeu? Então Imersam certinho E corta E corta Tá bom? Com muita calma Paciência Pra você poder Não errar Tá? Eu estou puxando O cabelo pra trás Com o pente quente Porque, gente Toda hora Como essa lace Os fios Elas são fininhos Toda hora Tava vindo Fio pra frente Do meu rosto Então Pra eu poder Colocar a faixinha E Fixar mais ainda A cola ali Eu tive que Passar o pentezinho Né? E agora Transformei Já vou ter maquiada Eu Gosto muito De cortar Com essa navalinha Do que cortar Com a tesoura É tão satisfatório É tão Sai tão certinho Nossa Amo, gente E, gente Teve uma pergunta Uma vez Falando assim Isa Eu devo cortar A tela da lace Reto Ou eu devo cortar Em zigue-zague Né? Tipo Cortar Fazendo voltas Não tão certinho Né? Então, gente É Tem lace Que É Tipo Você vai ter que fazer isso Né? Que é no caso As laces Que são Full lace Lace Humana Que tem a lace HD Que tem pre-plucked Na verdade O pre-plucked Porque tem os cabelinhos Na frente Atrás O pre-plucked É quando simula Bem mesmo A raiz Assim Tipo É muito natural Muito mesmo, gente Um dia Um dia Um dia Eu vou ter oportunidade De trazer aqui Pra vocês Pra mostrar Então Tipo Nessa telinha De lace Você corta De acordo Com a Suficoferência Da sua cabeça Porque Vai A telinha Ela é bem fininha Ela vai ficar bem Melty Mesmo Na sua cabeça Sabe? Tipo É Então Você precisa cortar Dessa forma Agora Laces Mais comuns Tipo Igual essa aí Que eu tô aplicando Não precisa Assim Sabe? Porque ela já Vem muito certa Ali Né? Às vezes Ela vem bem Retinha Às vezes Tipo Ela vem Não tão reta Mas ainda não é Né? Tipo assim Uma raiz Né? Que se mule Mesmo Então assim Corta Né? De acordo Com a circunferência Da cabeça Mesmo Porque reto Você não vai cortar Se você cortar reto Você vai cortar cabelo Mas Não precisa Tipo Ficar Tipo Cortando Fazendo Formatinho Não Tá? E é isso Gente Não sei se vocês Entenderam Mas Espero que sim Vamos fazer o baby hair Eu gosto bastante De passar a prancha Pro meu baby hair Ficar bem redondinho E agora Estou amando Fazer esse tipo De baby hair Que é O baby hair Bem grandão Que as lindas Estão usando bastante Então Fica bem Charmoso Assim Estou fazendo Tradicional Que é quatro Um perto da orelha Outro Mais em cima E gente Vocês estão vendo Que ele é bem grande Mesmo Que ele bate Na minha sobrancelha Ah Eu acho lindo Gente E é isso Eu vou passando O que eu estou passando Aí É a minha pomada Que eu mostrei No início Lá Para vocês E aí Eu taco Spray De novo Para poder me ajudar A puxar os cabelinhos Para trás Tive um pouquinho De dificuldade Porque A lace É bem vazinha Aí Na frente E atrás Também Gente Então Tipo Toda hora Eu peguei Agarrava Nas costurinhas Ali Mas vamos que vamos A gente Dá o nosso melhor E consegue um resultado bom Ah Essa parte aí Eu fiquei com água na boca Olha como o baby hair Deslizou Gente Tudo de bom 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 E agora Vamos passar um pouquinho Toda a base Eu queria ter passado Também o pó Mas aí Não vou ter escolha Né É Vou ter que usar A minha base mesmo Eu vou passando Com cuidado Ali Para não passar Muito no cabelo Né Eu acabei vendo Que tem uma telinha A mais Sobrando E tirei E gente O bom de passar Paint quente Né Igual Tipo Tem um truquezinho Também do Paint normal Passa o spray Depois passa o secador Para puxar para trás Para deixar Definidinho O que vai ficar Na frente O que vai ficar Atrás Para nessas horas De passar a base Você ter espaço E não passar Em cima do cabelo O moito O moito Veio trazendo Totoro Para fazer Graça Ele claramente Estava amando Né Agora só dando Um retoquezinho Para ficar Está bem charmosinho O tupetinho O tupetinho Amo gente Fazer Esse tupetinho É tudo de bom Dá o toque final Assim Uma aplicação Bem Gringaça Amo demais E o resultado Ficou assim E aí meus bebês O que vocês acharam Na aplicação Vocês gostaram Eu gostei bastante Da aplicação em si Gostei Como ficou a highline Gente Mas Infelizmente Eu vou ter que falar Algumas coisas Que são um pouco chatas Nessa peruca Nessa lace Que eu peguei Ela já está fora Do estoque Mas assim Mesmo se ela estivesse Em estoque Eu não ia recomendar Para vocês Mesmo se ela estivesse Em estoque Porque Essa lace Gente Ela é muito bonita Na frente Ela é uma lace Bonita Só que Ela veio Muito Muito careca Gente Parecia já Que eu já tinha Penteado ela Um bom tempo Eu já estava Com ela Um bom tempo Entendeu Mas antes A gente se aprofundar Nesse assunto Dela em si Eu vou falar As informações Que tem No anúncio E vou dar Algumas a mais Tá bom Eu estou com ela Aqui no anúncio Tá vendo Essa aqui Ela parece Parece uma lace Bem Opaca Não parece ser Muito brilhosa O que chegou Pessoalmente Ela parece ser Um pouco mais brilhosa Do que Aqui Mas é ok Gente É um cabelo sintético Tá Não parece um cabelo Hidratado Parece um cabelo Mesmo sintético Eu reparei que Ela embola bastante Porque o cabelo dela É bem fininho Então assim É aquele sintético Que tem Um fio bem fininho Sabe E isso faz embolar rápido E o que faz também Ficar áspero rápido Porque vai entrando Em atrito ali E você tem que ficar Penteando toda hora Tá dizendo que Ela é 13 por 1 Tá dizendo que A tolerância ao calor É de 150 Tá A temperatura Então assim Tipo Não pode ser muito quente A prancha Realmente eu passei Prancha nela Hoje mesmo Eu senti um cheirinho Assim meio de queimado Não que vai derreter Né Mas ela não tem Tanta resistência assim Então tem que tomar Um cuidado Tá bom O tamanho dela De comprimento Não tá dizendo aqui Na descrição Então eu vou deixar Pra vocês aqui Certo Gente Essa lace É uma lace Que eu achei um pouco Assim Do brilho dela Uns 60% Ela brilha Entrega assim Que é um cabelo sintético O fato que eu falei Pra vocês do cabelo Ficar ralo Gente Real Assim ó Parece Muito A redezinha Isso é muito chato Porque assim Ela tem uma densidade Mais ou menos De um 130 Mas não justifica O fato dela ser rala Em cima Então eu acho Que tá meio Mal administrado O cabelo Sabe Tipo Aqui A mechinha Que tá costurada Aqui em cima Tá muito rala Então eu não sei Se é o produto Né Que eu peguei Se é o tipo Do lote Que eu peguei Ou se é Todas as leis São assim Então assim Se caso voltar Pro estoque Eu não recomendo Comprar Tá Pra quem quer usar Tipo assim Pra poder Sabe Usar mais vezes Eu acho que é uma lace Nem se usar mais vezes Porque ela entrega muito Gente Eu tentei pentear O morite tentou disfarçar Pra mim E tipo Parece muito A telinha E isso pra ver se não dá Né Tipo Usar lace Deixar o leão natural Pra mim Não tem problema nenhum Agora sim Pegar uma lace Que você vai ver Que tipo Não vai durar Porque ela já está rala É um pouco chato Entendeu Então por esse fato Que eu não recomendo Né Nem pelo fato De ela embolar muito Ou de Ser uma lace Um pouco brilhosa Porque assim Gente É normal Uma lace sintética Às vezes a gente vai pegar Brilhosa Às vezes a gente vai pegar Então assim Se não fosse fato De ser rala Ela ia ser uma lace Perfeita Porque eu achei A highline dela Perfeita mesmo Gente Vocês viram O decorrer do vídeo Ficou assim Muito bom Né A colagem Que eu fiz A redinha bem fininha Então eu gostei bastante Assim É isso gente Essa é a minha opinião Sério pra vocês Sabem que além De aplicar E de trazer lace Daqui Eu gosto de testar E falar pra vocês Se vale ou não E aí vocês tiram As suas conclusões Em casa mesmo Então eu não vou falar Compra ou não compra Eu só não recomendo Essa por esse fato Mas pensa aí Se voltar Você que sabe Tá bom E aí gente É isso no mais Espero que vocês tenham gostado Coloca aqui nos comentários Se vocês gostaram Que é muito importante Tá bom Pra eu saber Qualquer dúvida Também comenta aqui Nos comentários Que eu vou responder vocês Ok Muito obrigado Até o final Até o próximo vídeo Então Tchau 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 Tchau